Eu sou Ana Forniel, coordenadora do campus virtual da Fiocruz. Bom, a gente pede desculpa pelo atraso inicial, mas nós tivemos um pequeno problema aqui, porque um dos palestrantes vai estar fazendo sua participação de fora, e tem o Washington, a gente estava com um pequeno probleminha aqui na conexão. Em primeiro lugar, eu queria dizer também que, infelizmente, o professor Manuel Barral, vice-presidente de Educação, Informação e Comunicação da Fiocruz, que é quem faria essa abertura, não poderá reparticipar. A gente está tendo um evento hoje, uma câmera, um CD ampliado na Ensp, que, infelizmente, foi no mesmo horário, no mesmo dia, e ele não pôde estar presente. Mas o nome dele e da equipe da VPI que a gente pode estar colocando é que é um prazer enorme. Nós ficamos surpresos quando tivemos a intenção, quando o Barral teve essa intenção de chamar um edital para recursos educacionais e recursos comunicacionais, a gente esperava, claro, uma boa aceitação, mas superou totalmente as expectativas de todos. Em função disso, estamos aqui no hotel. Não conseguimos, como teve um número muito grande de inscritos, não conseguimos um local também na Fiocruz, que era o nosso desejo de fazer evidente na nossa instituição, mas não foi possível. Bom, então eu vou estar chamando agora o Miguel. O Miguel é doutor em Educação da Universidade de São Paulo, bacharel em Comunicação Social, e também pela Universidade de São Paulo, especialista em Gestão de Mobilidade Intelectual, pelo convênio Universidade Bolivariana da Venezuela. E o Miguel vai estar aqui falando para vocês um pouco sobre REIA, recursos educacionais abertos e formatos abertos, o que vale para os dois editais. Não vale apenas para recursos educacionais, ele vai estar falando para os dois editais. Tudo bem, gente? Bom dia. Quer começar agradecendo o convite da Ana. É um prazer estar aqui. Seria um prazer ainda maior se fosse na sede da Fiocruz. Eu tinha uma baita vontade de conhecer. Já tinha até prometido para a minha companheira que ia tirar uma foto lá, porque ela faz doutorado em saúde pública. Então, é esse dois Fiocruz. Então, é de fato um prazer, agradeço o convite. Como a Ana falou, eu sou Miguel Vieira. Hoje eu sou professor na UFABC, e a minha formação é em comunicação, filosofia. Eu fiz o doutorado em educação. Lá no UFABC, eu dou aula nos cursos de políticas públicas e ciências e humanidades e atuo no núcleo de tecnologias educacionais lá. Tenho atuado um tanto com esse tema de REIA. É um pouco uma novidade também na UFABC, mas estamos indo. O que eu vou falar, o que eu trouxe para falar para vocês hoje? Vou falar uma introdução geral sobre esse tema de REIA, que é Recursos Educacionais Abertos. REIA é a sigla para isso. Uma definição, um pouquinho de histórico, antecedentes dessa ideia. Falar também de um porém em relação à proposta de REIA, que a proposta de REIA não é uma panacea que resolva todos os problemas, e apresentar duas estratégias que talvez seja importante a gente aliar com a proposta de REIA para que elas sejam mais eficazes, mais interessantes para promover autonomia. Especificamente, essas estratégias de formatos abertos e software livre. Formatos abertos, inclusive, estão previstos no edital que vocês estão inscritos. E mencionando alguns exemplos de possibilidades de como usar formatos abertos e software livre. Então, só começar com uma definição do que é Recursos Abertos, para a gente não ficar muito boiando até a metade da palestra, que aí a pessoa vai explicar o que é. Então, vou começar com uma definiçãozinha de trabalho. Vou ler aqui, porque essa é concisa e importante. Recursos Educacionais Abertos são materiais de ensino, aprendizagem e pesquisa, em quaisquer suportes, digitais ou outros, que se situem no domínio público, ou que tenham sido divulgados sob licença aberta, que permite acesso, uso, adaptação e redistribuição gratuitos por terceiros. Depois, em negrito, os aspectos que são centrais para a gente pensar recursos educacionais abertos. Primeiro, são materiais de ensino, de forma geral. Segundo, em qualquer suporte. Pode ser digital? Pode. E, eventualmente, é até mais fácil de multiplicar, distribuir. Mas não precisa ser necessariamente digital. E que estejam sob uma licença aberta, algum tipo de licença aberta. O mais comum, o que a maioria das pessoas deve conhecer, é Creative Commons. Alguém nunca ouviu falar dessa expressão? Creative Commons. O Alain falaria sobre... Eu não previ muito falar sobre isso, porque eu até já imaginei que ia ter uma fala sobre isso, mas depois a gente pode entrar, talvez, no debate. Não sei. O que são essas licenças abertas? Só para falar um pouco, já que provavelmente a gente não vai ter a palestra do Alain. São maneiras de disponibilizar o conteúdo que não são o padrão dos direitos autorais na legislação. O padrão dos direitos autorais na legislação é você não pode fazer nada se você não tiver autorização do detentor. Qualquer coisa que você quiser fazer, você precisa de autorização, em geral, da editora. nem exatamente do autor, mas de quem tem um contrato. Tem ali algumas exceções na lei e tal, mas, no geral, essas exceções dão muito pouco margem para trabalhar. Então, licenças abertas dizem você pode usar esse material de outras formas. A gente não vai seguir o padrão da legislação de direito autoral. E aí, no caso de Réa, essas licenças abertas dizem você pode usar esse material gratuitamente, você pode adaptá-lo e você pode redistribuí-lo. Então, em resumo, é isso. E uma licença Creative Commons, com variações, é isso que ela vai dizer. Essa apresentação eu vou disponibilizar para a Ana, depois vocês não precisam se preocuparem em tirar a foto. Claro, pode tirar a foto. Bom, então agora vou falar um pouquinho do histórico, dos antecedentes dessa ideia, essa proposta de recursos educacionais abertos. Daria para ir muito longe, mas vamos começar na década de 70. Na década de 70, no Reino Unido, tem um movimento que se intitulava de Open Education. uma abordagem com bastante similaridade, abordagens de ensino democrático, por exemplo, mas que já começa a trabalhar um pouco com essa noção de abertura, em geral com propostas de educação mais centrada nos alunos, com menos hierarquia, mais flexibilidade. Em 1983, surge o Software Livre. O pai do Software Livre é um sujeito que está vivo ainda, chamado Richard Stallman. É um pesquisador, ainda é, pesquisador de MIT. E nessa época, ele começa a ter um caos famoso de como surgiu o Software Livre. Ele começa a ter um problema com uma impressora. E aí, eles, os hackers do MIT, estavam habituados. Ah, se tem um problema, a gente pega aqui e conserta. Dá um jeito. E ele descobre que, pela primeira vez, o software daquela impressora, ninguém podia ter acesso no MIT. Então, quando a gente diz que o Software Livre nasce nessa época, na verdade, é quase o contrário. Até essa época, todo o software era livre. As pessoas trocavam o código. E quem sabia programar, conseguia mexer, corrigir, alterar e tal. A partir dessa época, as empresas começam a vender o software e começam a fechar o código. Então, elas não cedem mais o código para que os programadores, impedindo que os programadores possam alterar, modificar esse código. O Richard Stallman se fica revoltado com essa situação e monta um esquema, uma licença. A primeira licença livre para distribuir software, garantindo que o software fique livre para todo mundo. Para que o software seja enviado com código, para que as pessoas possam modificar, redistribuir e compartilhar com os colegas. Então, isso acontece em 1983. Mas, naquela época, ainda é uma coisa isolada. Ali, do grupo dele, do MIT e tal. Em 1992, aqui a gente já tem o avanço. Entre 1983 e 1992, surge a internet comercial. Então, você tem a internet em todo lugar. e um sujeito pega essa ideia do Stallman e junta com a internet. E bola. Vamos montar um sistema operacional em colaboração no mundo inteiro? Quem quiser participar? Esse sujeito é o Linus Torvalds. Em 1992, ele lança o núcleo de um sistema operacional que vai dar no sistema GNU Linux. A partir daí, essa ideia de software livre realmente ganha tração. Por que eu estou falando de software livre aqui? Vocês vão entender, porque, na verdade, a proposta de recursos educacionais abertos tem suas origens no software livre. Assim como a licença Creative Commons, também ela vai beber ali no primeiro trabalho desse sujeito, Richard Stallman. Agora, já voltando de novo um pouco para a educação. Em 1994, surge essa proposta de objetos de aprendizagem, que já é uma proposta parecida com a de Réa. Eu vou descrever um pouquinho mais ela. É a proposta de transformar os recursos educacionais em coisas compactas que possam ser modulares, trocadas, reutilizadas para fazer melhor uso do investimento em educação. Mas, curiosamente, em 1994, essa proposta ainda não se apropria muito das ideias de software livre. Talvez software livre, naquela época, ainda fosse uma coisa muito isolada. Isso vai acontecer aqui, por volta de 2001, 2002. Em 2001, são lançadas essas licenças que eu mencionei antes, as licenças Creative Commons. Também em 2001, o MIT abre um primeiro, faz um esforço que ganhou muita fama, de publicar todos os seus cursos. Abrir quase todos os seus cursos e colocar na internet usando licenças como Creative Commons. então, aí você tem as comunidades de produção de material educacional se dando conta de que você precisava pensar nas questões de direitos autorais, de propriedade intelectual, com as quais o software livre já estava lidando, que a proposta de objetos de aprendizagem não lida. em 2002, logo depois, então, do lançamento das Creative Commons, do MIT abrir seus cursos, é cunhado esse termo, recursos educacionais abertos, num fórum da Unesco. A partir daí, começa-se a falar de fato de um movimento em produzir recursos educacionais que possam ser compartilhados, possam ser reutilizados livremente, adaptados. E aí, eu pus mais um marco que é em 2014. Ah, desculpa, tem um outro que é importante também, é relacionado, que é também em 2002, a gente tem o lançamento de um manifesto, talvez o manifesto mais importante do movimento por acesso aberto a publicações científicas. Esse é um marco também, é um movimento mais ou menos paralelo, de réa, mas também importante. Em 2014, tem um marco local desse movimento. Alguém localiza algo que aconteceu em 2014 que tem a ver com o que a gente está falando aqui? Oi? Não, quase. Quase. É mais local ainda. em 2014, a Fiocruz publicou uma política de acesso aberto, dizendo, em linhas gerais, eu passei os olhos só nela, mas que a produção intelectual da Fiocruz tem que ser disponibilizada de forma livre, que possa ser reutilizada. Pode parecer que eu estou puxando o saco aqui, mas isso não é pouco. São poucas instituições no Brasil que têm uma política dessa, que institucionalmente decide, vamos publicar a nossa produção de forma aberta. A USP não tem isso, a Unicamp não tem isso, a minha universidade não tem isso. Então, isso é algo muito importante que precisa ser celebrado, eu acho. porque isso é bom uso do dinheiro público, desenvolver materiais não só para a própria reputação, para o próprio uso, mas para ser utilizado livremente. Eu mencionei para vocês aquela ideia de objetos de aprendizagem. vou fazer uma comparação aqui para falar de como que essa ideia foi desembocar na ideia de recursos educacionais abertos. Eu coloquei aqui um diagrama que é de um cara que é um dos papas dessa área de ré, o David Wiley, em que ele faz essa comparação. Então, quando a gente está à esquerda do diagrama, a gente tem características desejáveis em objetos de aprendizagem e à direita em ré. Quando a gente estava falando de objetos de aprendizagem, se usava bastante um acrônimo, que é esse HIDE, para falar dessas características que são desejáveis. Então, o R, HIDE, R é A e D. O R é o objeto de aprendizagem tem que ser reusável. ele tem que ser principalmente modular. Ele tem que ser um átomo de conhecimento que possa ser usado em outros contextos. Então, um infográfico que passa determinada noção sobre saúde, digamos. Um box que fala sobre algum aspecto histórico de saúde. E esse box, esse infográfico, pode ser usado dentro de um curso, pode ser usado em um livro, pode ser usado em uma aula. um pouco essa ideia da modularidade. O A é de acessível, ou seja, produzido de forma com acessibilidade, para pessoas com deficiência, mas também, principalmente, nessa época, o que se discutia era com metadados, com informações que descrevam aquele recurso e que permitam que ele seja recuperado, que ele seja encontrado por outras pessoas em repositórios, em máquinas de busca, coisas desse tipo. O I é de interoperável, ou seja, que ele possa ser, que esse objeto de aprendizagem possa ser usado num computador, num computador que use outro sistema operacional, num navegador, num celular e por aí afora. E o último, durável, D de durável, que esse objeto funcione agora, mas ele funcione também daqui a cinco, daqui a dez anos. Que ele não seja uma fita VHS, que ninguém mais tem como tocá-la. Que ele não seja mais um arquivo do WordStar. Quem usou isso aqui? Acho que não, né? Teve gente que usou. quem tem a sua dissertação de mestrado salva no WordStar, faz o que com aquilo? É um pouco essa ideia do durável. Vocês vão ver que essas todas aí são características que são super importantes para a réa. Até quem leu o edital deve estar imaginando, ah, não, essas coisas aqui já estão, né? Tem que ser interoperável, tal. O que o Wiley aponta é que esse R aqui de reutilizável é muito limitado no caso de objetos de aprendizagem. Por que que é isso? Porque nessa abordagem de objetos de aprendizagem, a ideia de reuso é vista de uma perspectiva muito técnica. Ou seja, o que que é preciso em termos técnicos para que esse objeto seja reutilizável? Ele tem que ser granular, ele tem que ser interoperável, coisas desse tipo. E o que ele vai propor é que réa é uma espécie de objeto de aprendizagem 2.0, em que esse R aqui a gente desdobra, inicialmente ele desdobra em 4 R's, depois em 5. Então, dessa perspectiva dele, ele cunha essa coisa bem americana, 5 R's, né? tem aquela coisa, os acrônimos e tal. O primeiro R é o R de antes já. Um réa deve permitir reutilizar o material. Os outros é que são novos. Então, os quatro primeiros que ele cunha primeiro, um réa deve permitir revisar. o material deve poder ser modificado, corrigido, estudado, revisar nesse sentido. A terceira possibilidade, um réa deve possibilitar remixar. Então, não só adaptar aquele material, mas pegar ele e colocá-lo como uma parte de outro material que eu desenvolvi. Pegar esse box e colocar num livro. Na noção de objetos de aprendizagem, não se discutia assim, mas espera aí, e os direitos autorais? A editora vai deixar eu fazer isso? E aqui a gente já está numa época em que essas questões já, assim, a água já bateu na bunda de todo mundo. No software livre, isso já estava sendo discutido já há bastante tempo. Réa precisa prever essa questão, precisa lidar com os dilemas legais que precisa garantir legalmente que seja possível revisar e remixar. Quarto R, redistribuir. Não adianta eu só poder alterar aquilo e eu não posso distribuir porque a editora não deixa. Você perde todo o potencial de colaboração, que é o potencial que a gente tinha visto no desenvolvimento do Linux, por exemplo, a partir de 92. Reparem que esses dois R's, o revisar e remixar aqui, são essenciais. Por quê? Para a gente ter reutilização que não seja mera cópia, que seja efetiva, que seja significativa para quem está reutilizando, é necessário poder adaptar os materiais. Faz sentido a gente desenvolver uma apostila de, digamos, planejamento familiar que você vai colocar... Eu não sou da área de saúde, eu estou fazendo cosplay de saúde aqui, então vocês não levem a mão. Faz sentido você pegar a mesma apostila de planejamento familiar que você vai colocar numa OBS na zona sul do Rio, você pegar ela e levar para o Amazonas? não faz absolutamente nenhum sentido. Você não consegue reutilizar esse material, você precisa poder revisá-lo e remixá-lo. Sem essa possibilidade, você não consegue fazer um uso que seja significativo desse material. Essa é uma transformação muito grande quando a gente passa de objeto de aprendizagem para a ré. E, por fim, o quinto R que ele só vai adicionar... Isso aqui ele propõe em 2010, esse aqui ele propõe em 2014. Ré precisa possibilitar que eu retenha o controle ou cópias do material. De onde que vem esse R aqui? Isso tem a ver com uma situação que é cada vez mais frequente com o avanço da computação em nuvem. Quem já ouviu falar de computação em nuvem? Quem nunca ouviu falar de computação em nuvem? Todo mundo já ouviu falar. Pensem, por exemplo, em Spotify. Todo mundo sabe o que é Spotify? Você paga lá a mensalidade para escutar música no celular, em casa e tal. No momento em que você para de pagar a mensalidade, a música toda some. Como se você tivesse aquela discoteca, ela deixou de existir. Não existe mais. você não guarda uma cópia daquilo. Você não tem a posse. Você tem só o acesso. Isso. Tem um autor chamado Jeremy Rifkin que fala que a gente está vivendo na era do acesso. A gente não tem mais o carro, a gente tem o acesso ao Uber. É um pouco essa ideia. Isso pode, em alguns aspectos, pode ser interessante, mas em muitos aspectos é complicado. Por exemplo, e aí, particularmente, o Wiley, está pensando nos problemas que surgem no contexto de recursos educacionais. Digamos que você tenha uma empresa que presta serviços educacionais e ela coloca lá recursos educacionais abertos, que você acessa desde que você pague para frequentar a universidade, a escola que oferece aquele serviço. No instante em que você saiu, você perde o acesso. Você não mantém mais uma cópia daquele material. Isso é um problema. Isso é um problema grave. Os potenciais de recursos educacionais abertos ficam muito limitados. Só para recapitular um pouco. Réa, essa evolução de objetos de aprendizagem que está voltada a qualquer suporte. Essa era outra diferença importante também em relação a objetos de aprendizagem. Objetos de aprendizagem era uma noção que era bastante tecno-centrada. Era pensado digital e tal. Réa não. Réa é pensado para ser digital ou não digital. Envolve o uso de uma licença aberta que garanta direitos de uso, adaptação e redistribuição. que é uma proposta que enfrenta a problemática dos direitos autorais. Que é algo que também não tinha essa proposta de objetos de aprendizagem. E que coloca ênfase no reuso significativo, no reuso contextualizado. Que é esse exemplo que eu dei da apostila de planejamento familiar aqui ou no Amazonas. Vamos pensar em exemplos de réa. Falando dessas coisas que eu falei, vocês conseguem pensar em algum tipo de réa que vocês conheçam? Algum exemplo mesmo? Alguém tem? Pensa em algum exemplo? Um material educacional que use uma licença aberta. Que você possa... Um material educacional que vocês sabem que vocês podem usar, redistribuir e tal. O material da Unasus é... Está sobre... Sim, que tem uma licença aberta que permita uso, redistribuição, adaptação. Esses três, na verdade. Uso, adaptação, redistribuição. em geral, vocês usam artigos de periódicos? Alguém já usou a Cielo? Vocês acham que a Cielo pode servir... Um artigo específico da Cielo pode servir como recurso educacional aberto? Na Cielo, especificamente, eles têm que estar com uma licença que permita esses três. Uso, adaptação, redistribuição. que eu me lembro de a Cielo exige adaptação. Agora, será que um artigo científico é sempre útil como um recurso educacional aberto? A gente pode pegar o artigo científico e colocar como anexo dessa apostila de planejamento familiar? Não, né? Ou seja, a licença aberta garante que eu possa fazer o reuso e tal, mas para que ele seja significativo, tem que ter um trabalho pedagógico, um trabalho com um olhar de contextualização. E a licença, digamos, ela é necessária, mas ela é insuficiente para isso. A licença permite, por exemplo, recentemente eu vi um artigo que era sobre remoção de pesticidas em maçã. Métodos de remoção de pesticidas em maçã. Qual que é melhor? É lavar? É colocar no hipoclorito? Ou é colocar no bicarbonato? E o mais interessante é o bicarbonato desses três. Eu achei ótimo, porque é um negócio que você pode usar em casa. A gente vive com esse problema dos agrotóxicos e tal. Só que, dá para aproveitar aquele artigo? É complicado. Talvez eu conseguisse aproveitar, por exemplo, um diagrama que tem lá uma imagem mostrando as três lavagens, mas quando ele vai falar da concentração do hipoclorito, ele fala 10 miligramas para cada mililitro. Isso não dá para colocar em uma apostila, em um material de sensibilização, de saúde. Você tem que colocar lá que é uma colher de chá para cada litro, uma coisa desse tipo. Ou seja, você precisa adaptar. Você precisa ter a capacidade de pegar aquela imagem e trocar as legendas, por exemplo. Está fazendo sentido até aqui? Alguma questão muito candente? Qual que é seu nome? A Kelly perguntou se a gente precisa dar a referência. Sim. Nas licenças Creative Commons, elas são várias, mas sempre há a exigência de que você atribua o crédito original. Isso não é obrigatório na noção de ré, mas é uma praxe quase absoluta, porque, em geral, se usa licença Creative Commons. Então, aqui a questão não é muito, não tem que ter muito uma preocupação com plágio. Ah, vão usar meu material? Não, vão levar seu nome para diante. Se bobeu, vão fazer um material melhor ainda e seu nome vai estar junto. A Cristina perguntou se o Google Acadêmico é aberto. O Google Acadêmico traz artigos que, eventualmente, são de acesso aberto. Então, por exemplo, os artigos que estão na Cielo vão parar no Google Acadêmico. Mas, não necessariamente, talvez dê para buscar no Google Acadêmico falando assim, me traga artigos que são abertos. Não me lembro. É possível que tenha. O Google Acadêmico em si não é nada aberto. A gente pode acessar ele lá, mas você não tem a opção de acessar sem ver a propaganda, você não tem a opção de acessar sem ser rastreado pelo Google, você não tem a opção de, oi, me dá acesso a essa base de dados para eu montar um outro serviço. Não tem. Então, você tem artigos ali que são abertos, mas o Google Acadêmico em si, não. Eu sou professor universitário, então agora chegou a hora de problematizar. Mas, fala. Juliana perguntou se a gente não dá crédito usando o REA, se isso pode dar espaço a um questionamento legal. pode. A licença de crédito como se permite que você fale não, você tem que colocar o crédito. Fala. Deixar a pergunta para o final? Eu só ia propor, gente, porque nós conseguimos o acesso para o Alain, para a gente não perder a oportunidade de fazer a... Não. Para que a gente faça, já estava previsto as perguntas depois para o final. Quando acabar as apresentações, a gente ter o tempo para as perguntas. Então, como eu falei, eu sou professor universitário, então agora chegou a hora de humanas ainda, chegou a hora de problematizar. Então, nem tudo são rosas com REA. Não é uma panaceia, como eu falei no meu somário. ali. Traz uma porção de avanços, mas não vai solucionar todos os problemas e pode trazer outros problemas junto. Então, vamos falar de três possíveis aqui e todos têm a ver com aprofundamento de desigualdades. Então, começar com duas desigualdades, primeiro, que a proposta de REA pode aprofundar. Desigualdade entre quem produz e quem consome REA. Então, você pode chegar a uma situação em que, hoje, o Brasil usa muito Khan Academy, mas produz pouco material. O Khan Academy é um exemplo de material, vídeos educacionais que são produzidos por um canal nos Estados Unidos. Isso pode ser ampliado. Não tem nada na proposta de REA que garanta que a gente vai passar, de fato, a produzir material. Segunda, desigualdade entre quem conhece e quem não conhece a tecnologia. Quem domina as tecnologias para produzir material e quem não domina. Essas duas igualdades estão relacionadas à possibilidade de a gente ter uma relação meio colonial entre sociedades ou grupos mais ricos que tenham maior know-how tecnológico e, por isso, dominem a produção de REA, têm maior capital para investir em produção. e sociedades ou grupos mais pobres que fiquem relegados a consumir o que os centros produzem. Não tem nada na noção de REA que impeça absolutamente que isso aconteça. Não tem uma garantia a priori. Pode ser que a situação seja melhor sem REA, mas é um problema que a gente tem que estar de olho. E uma terceira desigualdade aqui entre quem controla a tecnologia e os demais. Essa é uma problemática que tem a ver com o direito autoral. As licenças têm a ver com isso. Quem detém o direito autoral sobre um software, por exemplo, controla esse software. Nós, que somos usuários desse software, não sabemos programar, não temos acesso ao código, a gente não tem certeza de como esse software funciona. E a gente está sujeito a, por exemplo, que o detentor interrompa as atualizações. Quem usava Windows XP até há pouco? Que não atualiza mais segurança. Não tem mais atualização de segurança. Você não consegue mais usar. Minha companheira também tem um iPad que está em perfeito estado ainda, mas que aí a Apple decidiu que ele não sincroniza mais. E ela decide isso porque talvez ela queira vender o modelo de iPad mais recente. Ela queira garantir a obsolescência programada daquele material. Quem controla o software, o hardware também, mas não vamos tão longe, tem esse controle sobre nós. Diz que está falando essa terceira desigualdade aqui. Isso tem a ver com a propriedade intelectual, ou seja, o detentor do direito autoral sobre software, mas tem também a ver com a computação em nuvem. É o detentor da plataforma. A Google detém o Google Acadêmico e ela decide quem que entra no índice de periódicos do Google Acadêmico. Ela decide, não dá para você escrever para a Google e falar assim, não quero que você indexe os meus artigos que você indexou aqui. Ela que determina isso. Isso pode gerar problemas. Pode é problemático. Agora, então, para tentar, não são, evidente que não são todos esses desafios que a gente vai resolver aqui com o Passo de Mágica e uma palestra, mas pensar em algumas estratégias que possam ajudar a minimizar esses riscos, esses problemas. Então, primeiro a gente ter atenção para o fato de que a capacidade para revisar e remixar, lembram aquelas duas possibilidades que reoferece, de forma autônoma, de forma efetiva, é central para minimizar esses riscos. Se mais pessoas são capazes de pegar um recurso educacional e editá-lo, elas mesmas alterarem, você diminui esse risco de concentração de produtores nas grandes editoras, nos países centrais, por exemplo. As licenças abertas são necessárias para que as pessoas tenham essa capacidade autônoma para revisar e remixar. Sem licença aberta, elas vão ser processadas. Então, a licença aberta garante que elas não vão ser processadas fazendo isso. Então, a licença aberta é necessária, mas ela não é suficiente. O que adianta o recurso educacional formalmente ter a licença se na prática eu não consigo ir editar e redistribuí-lo, por exemplo. E aqui entra a importância dessa noção de apropriação. Eu estou me referindo à apropriação do conhecimento e da tecnologia, principalmente nesse caso. as pessoas precisam ser capazes de utilizar as ferramentas tecnológicas de forma apropriada, não dependendo tanto, por exemplo, das outras empresas. Três estratégias e a gente vai entrar mesmo em duas para tentar lidar com essa questão. Primeira, considerar o público. Então, se vocês vão propor um recurso educacional aberto, considerem que público que pode usar, qual é o público principal que vocês estão focando e o que será que esse público precisa para ser capaz de revisar e remixar isso de forma autônoma. Será que ele precisa de uma indicação de, olha, esse material aqui, você pode abrir o arquivo em tal programa. Será que ele precisa de repente de um link para um tutorial para fazer isso? Será que ele precisa de uma documentação? ele precisa de uma linguagem mais adequada? Isso é importante na hora de pensar. Um ré, para que ele seja de fato revisado e remixado, para que ele não fique só um recurso estático, que tenha licença, mas ninguém de fato leva para o Amazonas para adaptar e colocar em uso, é importante que ele esteja documentado, que tenha um pouco de memória ali de como ele foi feito, como ele pode ser reapropriado e tal. E as duas estratégias que a gente vai entrar aqui, formatos abertos e software livre. Eu fiz uma espécie de pirâmide aqui, pensando a união dessas três estratégias. Alguém já viu aquele meme que é o meme do cérebro? Depois, eu devia ter colocado esse meme, que é uma progressão, primeiro uma coisa, depois uma coisa mais legal e outra coisa mais incrível ainda, tem um cérebro brilhando e tal. Coisa de Facebook, né? É essa ideia aqui que eu vou descrever, tá? A possibilidade de reuso e reuso significativo, contextualizado, aumenta conforme a gente avança aqui para dentro. Então, com réa, já é um começo. Com réa, você dá à pessoa a garantia legal de que ela pode fazer o reuso significativo. se você distribui o seu réa em formatos abertos, você amplia um pouco mais essa possibilidade. Você garante que ela não precisa ter comprado o Word da Microsoft para editar. Se ela está editando em um telecentro, nem existe mais telecentro, se ela está editando em um computador de biblioteca que não tem, que só tem o software que é livre, ela consegue editar também. E se você avança aqui para a software livre, você garante ainda mais essa possibilidade. Se você desenvolve esses materiais usando o software livre, dando indicações de como pode ser usado o software livre para revisar também, você avança um pouco mais ainda na possibilidade de garantir reuso significativo. Dá para chegar a estar sempre aqui no centro? Não, não dá. E vocês têm que fazer um cálculo de custo-benefício em relação a isso. Nesse edital, vocês têm que fazer um cálculo de custo-benefício que esteja aqui dentro, porque senão vocês estão desqualificados do edital. Mas mesmo aí, vocês vão ver que vocês vão eventualmente querer desenvolver coisas para os quais não tem um formato aberto ou ele é muito difícil. E vai ser assim mesmo. Mas busquem avançar para o interior daquele terceiro ciclo. O que são formatos? Bora falar de formatos abertos. formatos são maneiras de a gente codificar a informação. Pensem, por exemplo, em extensão de arquivo. É um pouco essa a ideia. E os formatos, eles são centrais na cultura digital. Porque na cultura digital, a gente tem um intermediário aqui. A gente tem uma camada de mediação que vai estar sempre entre a gente e a informação. Antes da cultura digital, você podia ter acesso à informação pegando um livro. A única mediação ali é o sistema de escrita. Então, o código, o formato do livro, que é, digamos, uma sequência de letras escrita em uma determinada língua, esse formato é interpretado aqui. O software para interpretar esse formato está aqui dentro. se eu abro esse livro num arquivo doc, entra uma camada aqui no meio. Você tem um software que interpreta o formato do arquivo doc. Então, os formatos passam a ter uma importância fundamental. Tudo que a gente interage vai lidar com formatos. Existem formatos que são proprietários e formatos que são abertos. Eu vou definir só abertos e vocês vão sacar o que é o formato proprietário. Um formato aberto tem padrões que descrevem esse formato que são disponíveis para o público. Em algum lugar, a pessoa pode consultar uma especificação que diz para montar um arquivo de livro tem que começar assim, depois continuar assado, pode usar tais e tais especificações e termina desse jeito. De uma maneira que se eu quiser contratar um programador para fazer um software que faça aquilo, eu consigo. Segundo a exigência para um formato ser aberto, o uso dele não está restringido por patentes. Por exemplo, alguém já usou o formato RTF, que é um formato que está no Word usa. Ninguém usou. O PDF talvez seja um bom exemplo. O PDF é um formato que é relativamente aberto, porque tem boa parte dele que está descrita em padrões públicos e tal, mas algumas das características do formato estão restringidas por patentes. Então, por que não tem um editor de PDF? Porque a Adobe tem patente sobre as características que têm a ver com isso. Então, é um formato aberto, mas nem tanto. É um formato aberto, qualquer um pode contratar um programador para implementar um leitor de PDF, mas um editor não é tão simples. quais são as vantagens de usar um formato aberto? Um formato proprietário é o que não respeita esses daqui. Por exemplo, o PDF tem uma parte das especificações que são públicas, mas tem restrições de patentes. Formato docx, nenhuma coisa nem outra. É uma caixa preta. Quais são as vantagens de um formato aberto? Primeiro, você abre a possibilidade para que haja múltiplos softwares para acessar e editar aquele material. Você evita monopólio, evita lock-in, que é todo mundo aqui tem um monte de documentos em docx, todo mundo aqui usa Word, imagina. Vocês precisam do Word daqui a dois anos. Porque vocês têm aqueles documentos, vocês não querem perder aquela riqueza de documentos que vocês têm. Então, vocês precisam continuar dentro do Word. Um formato aberto permite que você não vive essa situação. Troco. Qual foi o WordStar que eu dei o exemplo? Se o formato do WordStar fosse aberto, rapidamente você teria, depois que o WordStar deixou de existir, um software que abre aqueles mesmos documentos. isso também ajuda a respeitar a pluralidade de contextos. Então, o Word não roda numa máquina que seja a máquina da biblioteca, da escola pública, de uma região pobre brasileira. Uma máquina que está ali há dez anos. Ele não roda. Porque é tudo casado, não é, gente? A Microsoft senta com os vendedores de hardware para vender tudo junto. O hardware com a obsolescência programada que eu mencionei antes. A Microsoft também não está afim de produzir o Word em Quechua. Saiu o LibreOffice em Quechua antes do que saiu um Word. Quechua é uma das linguagens dos nativos da Bolívia. Bolívia e Peru, eu acho. Estímula a autonomia tecnológica. As pessoas são capazes de bolar assim, ah, eu preciso de um software diferente. Então, vamos bolar um software que trabalhe com esse formato aberto. Para vocês terem uma ideia, um formato aberto que é compete com o Docx, ele é feito de uma maneira que se eu quiser contratar um... Eu tenho lá, digamos, mil arquivos que são relatórios de visita de campo. Se eu quiser contratar um programador para falar assim, olha, eu preciso que você entre nesses arquivos e modifique aqui o logo da Fiocruz, porque não é mais o mesmo, ele consegue fazer isso com meia dúzia de linhas de comando. Porque o formato é feito de uma maneira que permite que ele programe com aquilo e tal. Então, tem um estímulo à autonomia tecnológica. Você não vai depender de contratar a consultoria da Microsoft para fazer isso, por exemplo. E a questão, talvez uma questão que seja mais importante aqui, durabilidade e preservação. Lembra aquilo do durável, do hide de objetos de aprendizagem? O edstar, a gente não consegue abrir mais. Um arquivo que está num formato de Open Document, que é esse que compete com o Docx, as especificações estão abertas, vão continuar abertas, e daqui a 30, 40 anos, se alguém quiser, vai conseguir abrir os mesmos arquivos. Não vai ficar dependendo de uma empresa que eventualmente nem exista mais. Então, só uns exemplos de formatos abertos. Para vídeo, esse MKV é um exemplo de um container de vídeo. Cabe vídeo, cabe legenda, cabe outras coisas também. Tem outros formatos, eu acho que no edital está especificado o MP4. O MP4 é quase, lembra que eu falei que não dá para a gente ficar em tudo aqui, perfeito? O MP4 é um formato que está descrito publicamente, mas que tem algumas restrições de patentes. Mas também é um formato que talvez seja mais fácil o público usar, você tem mais aplicações. Você tem que fazer sempre esse trade-off. Formatos para imagens, PNG, é um substituto do JPEG, que é em formato aberto. SVG, é para imagens vetoriais, quando não é foto, é uma imagem de curvas e tal. GIF, é um formato que virou um formato aberto porque tinha restrição de patente e não tem mais. Para áudio, MP3 é a mesma coisa, era um formato que tinha restrições de patentes e não tem mais, está descrito publicamente. FLAC, é um formato para gravação de áudio sem perda, não tem nenhuma degradação, ele ocupa mais espaço, mas salva sem perda. Open Documents, que é uma série de formatos bastante importantes, que são os formatos que o LibreOffice salva de forma nativa. É esse concorrente do Microsoft Office. Ele tem formatos para editor de texto, apresentação, isso aqui é uma apresentação que está no formato do OpenOffice. Isso aqui é planilha de cálculo, coisas desse tipo. Outros formatos mais gerais, HTML é um formato absolutamente aberto. E Pub também, para produzir livros. O PDF, como eu comentei com vocês, é um formato parcialmente aberto. O JPEG, não. O JPEG tem um pouco de restrição de patente. Mas, de novo, é aquela situação que você tem que fazer um cálculo de trade-off e negociar com, consultar o pessoal da Fiocruz para ver se é ok. Acho que é um caso que tem que considerar como ok. O que der para usar como PNG é um formato que todos os navegadores visualizam e tal. Mas tem que fazer, tem pequenas diferenças entre eles, tem que fazer esse olhar caso a caso. Estou falando de forma geral. E, para concluir, software livre. Por que é legal usar software livre nesse combo de REA, formato aberto e software livre? Software livre, o que é o software livre? É o software que permite, sem restrições, o seu uso, o seu estudo, a sua adaptação e a sua redistribuição. É a mesma coisa que REA, se vocês forem ver. E não é por acaso, porque a ideia de REA foi baseada na ideia do software livre. Então, você tem uma sinergia brutal em relação a isso. Além disso, do que adianta um material ser REA se é distribuído usando um formato aberto? Então, você faz um livro, coloca lá no formato Open Document. Se, quando o sujeito vai abrir na ponta no Word, perde a formatação. Você já ouviu alguém falar isso? Ah, eu vou te mandar, mas vai perder a formatação. Por que vocês acham que perde a formatação? Não é porque tem duendes na internet que ficam ali estragando os arquivos. É porque a Microsoft implementa esse formato aberto da maneira que ela quer. Porque ela não quer que tenha um formato aberto. Porque ela quer ter um formato proprietário para que ela retenha o monopólio, para que ela possa falar não, vocês têm que comprar. imagina, os alunos podem, eles têm que sair dessa faculdade sabendo usar Office. Então, ele implementa isso de forma, em português, claro, cagada. Então, perde a formatação por causa disso. Então, o ideal, quem está realmente preocupado em que formato aberto seja bem implementado, funcione bem, é software livre. Por isso que é o ideal a gente usar software livre também, nesse combo aqui. O que adianta ser REA sem formato aberto, se a Microsoft e a Apple vão decidir quando e como você pode usar? Se venceu a licença do Windows, ele trava o Windows e você não vai conseguir usar. Você está com tudo ali para usar, mas não vai conseguir. O que adianta ser REA sem formato aberto se quando a empresa fechar, você não vai ter suporte para, por exemplo, se você usava um software específico, por exemplo, se você usava, sei lá, o Dreamweaver para editar, você usava o Flash e aí acaba o suporte para o Flash. A Adobe decide que não vai mais suportar e aí não tem mais software para editar o Flash. Como é que você faz? Nesse caso, não era formato aberto, mas digamos que fosse um editor de algo em formato aberto. O ideal é ficar com o software livre também. Você sabe que ele vai continuar lá, que ele vai continuar sendo livre e tal. Sem software livre, a gente nunca está de fato no comando. Eu sei que não é simples, mas eu imagino que ninguém aqui use, por exemplo, um sistema, ou não. Acho que poucas pessoas devem usar um sistema operacional livre, mas dá, não é impossível. Quando vocês ouvem assim, ah, o LibreOffice não dá porque é muito pior do que o Office da Microsoft. Eu trabalhei com 15 anos com edição de texto. Eu era desses usuários pesadíssimos de Word, eu tinha programas dentro do Word, eu programava, macro e tal. Eu digo para vocês que o Writer, que é o concorrente do OpenOffice, está igual para melhor. Eu tenho menos problema com tabela, com coisa assim. Alguns exemplos. Suite de escritório, LibreOffice, esse que eu estava falando. É o substituto Excel, Word, de primeira linha. Para edição de imagens, Gimp, é o substituto do Photoshop. Inkscape, é o substituto do InDesign, eu acho. Para edição de imagem vetorial. Edição de áudio, Audacity, também é um software ótimo, funciona super bem. Para edição de vídeo, software livre é ruim. Tem boas ferramentas para você mudar de formato, mudar resolução e tal, mas, por exemplo, fazer edição sequencial, não linear, essas coisas, é difícil. tem que se virar com ferramentas proprietárias. Ambientes virtuais de aprendizagem, para vocês montarem cursos. Eu acho que a entrega vai ser sempre em HTML, mas quem quiser usar, o Moodle talvez seja o software livre mais conhecido para montar cursos, é um software livre. Sistema operacional, não precisa necessariamente usar Windows. Eu faço desde 2009 que eu só uso esse sistema operacional no Linux. dá. Hoje em dia, mesmo quem tem pouco conhecimento, consegue. E outros softwares, por exemplo, para edição de livros. Calibre e o Sigil são para editar EPUB. O LaTeX, para quem é usuário mais avançado, é um software incrível para você gerar relatórios, livros, apostilhas, coisas do gênero. Blender, para edição de animação 3D. Só para concluir, recapitulando, o que a gente viu hoje, que eu acho que era importante que vocês saíssem daqui com uma ideia. O que é REA? A importância de licenças abertas em REA, que permitam uso, adaptação, redistribuição. Como REA é uma espécie de evolução dessa ideia de objeto de aprendizagem, mas com foco no reuso efetivo, significativo, contextualizado. Mas, como REA não é uma panaceia, as licenças, em particular, elas são necessárias, mas elas não são suficientes para a gente garantir reuso significativo. E aí, quais são estratégias aliadas que podem fazer reforço mútuo com essa de REA? Formatos abertos, software livre. A combinação dessas três é fértil para a gente promover solidariedade e autonomia. Para que as pessoas se apropriem das tecnologias, sejam capazes de andar pelas próprias pernas e que a gente tenha solidariedade, que as pessoas compartilhem, colaborem. É isso aí, gente. Qualquer coisa, me escrevam. que é a procrastinadora avec claleza? Descodenadora com talvez pia ou nós podemos contar